olha só pessoal que acabou de sair uma deliciosa coxinha crocante sequinha dourada que vocês vão se surpreender com o resultado é uma receita fácil barata que dá para você vender aí e ganhar dinheiro para essa receita vamos precisar de 20 unidades da coxinha da asa e olha só como ela fica desse jeito aqui e para fazer isso você vai soltar a carne aqui do osso e é fácil fazer isso essa ponta aqui do osso é o charme desse salgado e como que você faz isso se você quiser deixar assim pode pode mas quando você faz isso fica muito bonitinho você vai fazer isso aqui com uma faca amolada e é fácil não é para cortar o osso tá e você já vai percebendo aqui que vai soltando e olha aí você faz isso e olha só como ele fica aí essa ponta aqui você vai cortar tira o excesso da pele mas não remove a pele e olha essa parte aqui você deixa porque ela é carne e tem que ficar assim isso aqui já é um salgado modelado os temperos você pode usar qualquer um aí de sua preferência aqui eu tenho dois dentes de alho uma colher de sopa de colorau uma colher de sopa de sal 20 ml de de vinagre e uma colher de sopa de limão-peper e a rediva você tá fazendo com a pele não se preocupa não confirme agora coloque em uma vasilha e eu vou deixar descansar aqui por 30 minutos e pronto passado esse tempo você vai colocar para cozinhar com uma cebola e um tomate e eu removi as sementes a água até cobrir e cubra e leve para cozinhar e prontinho já estão bem cozidas e elas ficam assim olhe macias quando você coloca o garfo você já sente a carne macia ela não vai ficar soltando do osso você vai tampar e vai deixar esfriar porque ele aqui olha está terminando o processo de cozimento então tampe e deixe esfriar a sua panela é linda você gostou olha aí nos comentários galera se vocês gostaram dessa panela também tem link na descrição? tem sim pronto vou deixar o link na descrição dessa panela o nosso frango já está aqui em uma temperatura que eu consigo pegar agora eu vou separar as coxas do caldo reserve o caldo depois a gente volta para ele eu vou tirar só o excesso aqui não vou tirar tudo um pouco da pele porque se eu tirar todo aqui aí o que é que vai acontecer vai desmanchar e não é isso que eu quero eu quero que ela fique inteira assim e outra coisa ó se você quiser tirar isso daqui o excesso pode tirar assim ó é fácil de sair tirar assim tá vendo? porque aí quando você fritar fica bem charmoso olha só isso com a farinha aí tem aquela turminha né a turminha a turminha do nojinho ai você fez com pele gente por favor tá só um pouquinho de pele aqui que a gente vai tirar não precisa tirar tudo não a pele dá sabor dá reserve e agora vamos para a massa para a massa vamos usar esse caldo aqui uma caixa de creme de leite uma colher de sopa rasa de sal e para dar um sabor todo especial nessa massa eu vou usar duas cebolas e agora eu vou bater e agora eu vou bater olha eu preciso aqui de um litro de caldo aí o que é que eu vou fazer aqui vou colocar um pouco de água até chegar em um litro pronto um litro de caldo pode colocar na panela mesmo que você cozinhou aqui eu tenho 30 gramas de margarina e uma colher de sopa rasa de colorau 550 gramas de farinha de trigo sem fermento eu vou adicionar essa farinha aqui nesse caldo mas eu só vou fazer isso depois que ele estiver fervendo por completo o nosso caldo já ferveu escreva essa dica aí muito importante se você tem experiência você pode fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão mas se você não tem vai tirar a panela da boca do fogão e vai passar 550 gramas de farinha de trigo pela peneira para evitar pelotas tá vendo misture e confie em mim essa cena que você vai ver olha eu sempre falo isso aqui olha se é a primeira vez que você tá fazendo você vai entrar em desespero eita Ediva passou errado passei não confie em mim misture até que toda a farinha fique envolvida aqui no caldo pronto toda a farinha aqui já está envolvida no caldo agora eu vou levar para o fogo fogo baixo e vou cozinhar por uns três minutos pronto massa cozida olha dica boa é dica compartilhada né então aqui agora você vai pesar 80 gramas de massa e vai colocar aqui aperte um pouco vocês vão entender agora você vai fazer o seguinte você tá falando demais produção tô tímido você vai pegar uma coxa vai fazer isso olha olha só linda né e para empanar eu vou fazer uma misturinha com 100 gramas de amido de milho e 300 ml de água e quando você for fazer isso daqui não deixe assim não de molho a vou colocar já sei cinco aqui deixar de molho para depois passar na farinha de rosca Não faça isso não, sabe por quê? Se você deixar aqui de molho, quando você for pegar a massa, ela vai amolecer e vai começar a desmanchar. Ai gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu posso fritar agora? Posso. Mas se você não tiver experiência, não frita agora não. Sabe por quê? Porque o empanado, ele pode soltar e o seu salgado pode ficar encharcado. Então, o que é que você vai fazer? Eu vou resfriar. Pode fazer aí, depois volta aqui e fala para mim nos comentários. Se você não percebeu diferença quando você resfriou aí os seus salgados. Vou te esperar, viu? Não é congelar, tá bom? Resfriar é deixar o seu salgado firme. Porque se você pegar aqui e apertar, está um salgado mole. Pode encharcar se você não tiver experiência. É bom que você resfrie por no mínimo uma hora. Eu vou deixar na geladeira de um dia para o outro. Aí você pode me perguntar, Edva, quantos dias eu posso deixar na geladeira? Até três dias. Mas por segurança, deixe apenas dois dias. E aqui, até o dia seguinte. Aí você pode pensar, ah, Fiedva, eu vou demorar ainda uma hora para poder comer isso daqui. Gente, siga as dicas. Depois vocês vão me agradecer. Prontinho, pessoal. Aqui já é o dia seguinte. E olha só. Como elas ficam lindas. Perfeitas. Para fritarmos. Olha. Firme. Isso dá uma excelente crocância. Aí se você me perguntar nos comentários se pode congelar, pode. Você vai passar um plástico filme e levar para o freezer ou para o congelador de sua casa. Quando você for colocar a coxinha no óleo, depois que ele estiver quente, não faça isso. Pegue e coloque com suas mãos aqui dentro. Nunca faça isso nessa galáxia. Nem se você tiver experiência. Sabe por quê? Porque o óleo ferve quando você coloca a coxinha e você pode queimar as pontas dos seus dedos. O certo é você pegar um utensílio, colocar a coxinha no utensílio e colocar dentro do óleo. E agora eu vou fritar. Prontinho, pessoal. Olha só como elas ficam lindas. Perfeitas. E se você quiser aprender mais sobre coxinhas, eu tenho um e-book com 25 receitas de coxinhas artesanais. O e-book está em formato PDF e se você quiser imprimir, olha só, para colocar junto à sua produção, para lhe servir de inspiração, você pode imprimir. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. E são as mais vendidas, viu? Você pode até mudar o recheio, mas o formato de coxinha, este tem que permanecer. E não só tem receitas aqui, não. Tem várias dicas e segredinhos de uma produção de coxinhas. E essas dicas servem para outros salgados também? Serve, serve sim. Com certeza. E eu não posso chegar aqui de qualquer jeito e dizer, tome, venda. Posso, produção? Não mesmo. Não posso, né? Olha só, sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Aqui eu tenho embalagens de isopor, caixa de papelão. Ai, gente, antes de colocar nas embalagens, deixa eu experimentar aqui. Olha só. Gente do céu. Que massa maravilhosa. Vocês precisam fazer. E o molhinho? Como diz um bom baiano, opa aí, ó. Agora é minha vez. Muito bom. Mostra aqui, produção. Olha, que linda. Me empolguei aqui, quase que esqueço de falar das embalagens. Olha só. Como sugestão, você pode colocar nessa embalagem aqui, desse jeito. Fica bonita? Fica. Mas se você quer dar um charme, você vai fazer isso. Olha só. Forminhas de papel. Essas forminhas de cupcake, sabe? Olha só como fica um charme, viu? E não esqueça de colocar um tapetinho. Gente, o tapetinho, ele é um mimo. Olha que linda. Olha. Já valoriza o seu produto. Agora, não faz isso não. Você faz uma produção linda dessa, pega saco plástico e coloca de qualquer jeito e entrega ao seu cliente. Olha só que falta de excelência. Desvaloriza o produto. Gente, embalagens. É tudo. A pessoa ama embalagem. Você ia gostar da produção de receber assim? Não. Não ia, não. Eu sei que, ah, mas o que vale é o gostoso dentro e tudo. Mas pode ter certeza que o cliente, quando ele ver isso aqui, ele vai valorizar muito mais a sua mercadoria. Aí você tampa. coloca a sua etiqueta, coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Produção, quanto você pagaria em uma bandeja dessa aqui? Na bandeja? É, na bandeja. Quanto você pagaria? Pelo menos uns 20 reais. Uns 20 reais. 5 reais cada uma, né? Olha só. Uma qualidade dessa. Massa. Tudo. Perfeito. Vem da região, dá até pra vender por mais, né? É. Aqui, ó. No caso, essa daqui, 25. Olha só. Esse é um presente, ó. Um presente. Meu Deus do céu. Gente do céu. Negócio bom esse. Negócio bom esse.